Música Grande momento! Vai malandro! Linha GQ na área! E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos repercutir então O que pode ser a confirmação De Henrique Cavill de volta No DCU E já surpreendendo geral Com a aparição De Superman Já nos pós-créditos De Adão Negro, que lança agora em outubro É uma excelente bomba Pra você começar Pra você startar esse novo projeto Esse novo planejamento da DC Você já colocar o Henrique Cavill De volta, porque tinha Os rumores que ele não queria Eu quero mais, eu quero mais dinheiro Pra voltar como Superman Direito dele Fizemos até o vídeo aqui E aí o Zaslav tá com esse projeto De 10 anos da DC Nada mais justo Que se você quer voltar Bem, voltar direito Você volta com o Henrique Cavill Henrique Cavill Como a gente gosta de chamar aqui No filme do Adão Negro Já esse ano Então Surpreendente É surpreendente É um bom indicativo Parece que É no melhor sentido Que tão com pressa De já resolver Esse universo Precisa saber o que vai ser feito Com o Flash Mas isso é pra outro vídeo Mas já ter o Superman Henrique Cavill Como o Superman O Super-Homem Que falamos pouco, né? É Pra ser o Super-Homem Já oficial Pra continuar Aí O negócio fica bom, hein? Ó Galera Presta atenção Esse vídeo A gente vai trazer Porque assim Eu peguei Claro A gente recebeu essas informações Obrigado aí galera Que mandam pra gente E quando eu recebi a primeira Eu falei Ah Mais um rumor Ramírez E a gente vem repercutindo Bastante sobre isso Só que aí eu fiz Uma Uma pesquisa mais detalhada E eu peguei Duas fontes Diferentes Na verdade São três fontes Diferentes Confirmando Essa teoria E a terceira fonte Ainda diz Como vai ser O pós-crédito É Então Esse vídeo É muito importante Galera Muito importante Se você tem aversão A um spoiler De teoria Essa notícia De como que vai ser Esse pós-crédito A gente vai deixar Pro final Beleza? A gente vai trazer A repercussão Das fontes Em ordem Mas Como será O pós-crédito A gente deixa Pro final E aí a gente faz Um alerta Pra você Se você não quiser Ficar Porque é Um rumor Ramires Mas se for Do jeito que Colocaram aqui É muito interessante Primeira notícia É a seguinte Há meses Que se fala Que Henrique Avil Pode aparecer Nas cenas Pós-créditos De Adão Negro E um conhecido Jornalista Tem provocado Que isso Acontecerá Mesmo Durante uma participação Em um espaço De voz No Twitter Com outros Jornalistas O Humberto Gonzales Do The Rap Foi questionado Sobre o assunto E falou Que não poderia Comentá-lo Pois seria Um spoiler Agora vem Se inscreve no canal Pra ficar legal Triplo C Galera Muito importante Antes da gente Continuar o vídeo Dá o like Compartilha E comenta Loja da linhagem Todas as camisetas Que estamos utilizando Estão disponíveis Na lojadalinhagem.com E se você ainda Não sabe falar inglês E está procurando Algum curso Pra fazer Porque você quer Evoluir profissionalmente Ou quer se destacar No mercado de trabalho Nós vamos apresentar Pra você O curso do Jonas Bressan Do método B-Way Mais de 23 anos De experiência E 9 livros Publicados Esse método B-Way É justamente Pra você Que está passando Por aperto Por não falar inglês Nunca precisou do inglês Aí entrou numa empresa E aí de vez em quando O pessoal fala Vai ter aquela apresentação Em inglês Do mês Aí você não dorme direito Preocupa toda a sua família Então esse método B-Way É pra te tirar Do aperto E também Você sempre sonhou Em viajar pra fora Só que Pô Eu não falo inglês Ninguém vai Não vou conseguir me comunicar Com ninguém Então Está na hora De você tomar essa atitude E pegar o método B-Way Método B-Way Vai te tirar Do sufoco E porque O seguinte O inglês Ele é necessário São mais de 150 videoaulas Que você pode Converter em áudio Pra ouvir no formato Podcast Materiais em PDF Com foco Na cadência Ritmo E fluência No idioma Inglês O primeiro link Aqui na descrição Você larga Com 100 reais De desconto 100 reais De desconto Podendo parcelar Até 12 vezes Não perca essa oportunidade Beleza galera Então vamos lá Olha só Seguindo alguns relatos Das exibições Teste De Adão Negro O Superman De fato Aparece Nas cenas Pós-créditos Ai cara Que emoção Isso Meu Deus do céu Marvel Abre o olho Marvel Porém Sem rosto É isso que eu ia falar Eu 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 tava pensando Numa Do jeito que tá Estilo Shazam Exatamente Uma pós-crédito Do primeiro Shazam Onde você não tem O rosto do Superman Porque Se tá nessa briga De quem vai ser o Superman Se o Henry Cavill Volta ou não volta Mas de certa forma Você pode usar isso também Como Um atrativo De marketing Igual O Homem-Aranha Da Marvel Sim Perfeito Ah não tem O Andrew Garfield Não tem Ou será que tem Então você deixar o público Na dúvida Mas é aquele problema Aquele problema Que a gente fala Que o público Vai pelo pós-crédito Muita gente Vai pelo pós-crédito Esperando esse pós-crédito Do Superman Mas Eu não sei não O pessoal tá garantindo O Henry Cavill Mas eu Quando você falou Na notícia Me veio na cabeça O pós-crédito do Shazam Alguém de costas O símbolo Porque a gente não tem A certeza Que o Henry Cavill Ele tá de volta Então vamos continuar Uma matéria Que tem mais coisa Olha só Uma possibilidade Debatida entre os fãs É que possam ter Escondido o rosto De Henry Cavill Nos testes Pra pegar os fãs De surpresa Quando o filme Estreasse Vale lembrar Que durante a San Diego Comic Con O diretor Jaume Kule Serra Negou Que Superman Esteja no enredo Do filme Porém não falou Sobre o pós-crédito Só uma observação Aqui O Jaume Kule Serra Ele é o diretor De Águas Rasas Ah sim É um filme bom Filme bom Filme bom Então o cara tem 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 a manha Olha só Essa foi a primeira fonte A segunda fonte É a seguinte De acordo com a revista Geekosity Via Herói Hollywood Cavill filmou Recentemente Uma nova cena Como Superman Para o filme Do Adão Negro Essa já Já é bem mais Né Já explica Muito mais coisa Só melhora Olha aqui O relatório afirma Que Super Cavill Aparecerá Na cena pós-crédito De Adão Negro Ou seja O Superman Não vai aparecer Sem cabeça Dessa vez Como foi sugerido Pelos insiders Cavill Supostamente Filmou a cena Do Superman No Reino Unido No início de agosto Sugerindo Que foi uma adição A última Hora De Adão Negro A Geekosity Também afirma Que o herói Será visto Com o traje Do filme Da Liga da Justiça Do Joss Whedon Aquele Azulão Bonito Esse aqui Então aqui Neste Nesta fonte Aqui Já tá confirmando Que o Henry Cavill Filmou E ainda diz Até o local Que ele filmou E que foi filmado Esse mês É uma riqueza De informações Que a gente Tem que prestar Atenção Foi o que eu disse É o que eu falei Se você coloca Por exemplo Eu não sei Cara Eu não sei Se num possível Segundo trailer Do Adão Negro Um pouquinho perto Um pouquinho perto De estrear O Adão Negro Você deixa Uma pista Você vai deixar Os fãs Da DC Muito efusivos Vai deixar Muito Você vai aguçar A curiosidade Pra ir assistir Pra saber Quem é Esse Superman Eu acho Tudo bem Você de certa forma Você abaixa Um pouquinho O Adão Negro Mas não tem comparação Do Adão Negro Com o Superman A questão de popularidade Tudo mais Mas eu acho Que se eu fosse Da turma da DC Do marketing Eu colocaria Pelo menos Essa pulga Atrás da orelha Não deixaria Nesse suspense Tanto Porque Todo mundo sabe Dos problemas da DC A questão da compra Da Warner Pela Discovery Todo mundo Tá meio perdido Ainda nesse universo Do DC Tem também As questões Do Ezra Miller Mas se eu fosse Do marketing Da Discovery Se isso é verdade Se vai ter um Superman Superman de costas Ou Henry Cavill Eu colocaria No marketing Do filme Do Adão Negro Porque É um chamariz Gigante Gigante Aí você deixa Com mais esperança E você reinsere A pessoa No DCU Você reinsere Essa pessoa No universo DC Que tava Completamente perdida Desacreditada Achando que ia Rebutar tudo Se o Adão Negro De fato Já tivemos Alguns insiders Que teria Como adversário O Superman No segundo filme O Adão Negro 2 Então eu acho Então eu acho que Não teria problema Nenhum Não teria Necessidade nenhuma De esconder Tanto O Superman Nessa estreia Do Adão Negro Em meio Em meio a tantos Em meio a tantos problemas Que a DC passa Mas com essa riqueza De detalhe Que filmou No Reino Unido Filmou Em agosto E o Henry Cavill Ainda de volta Eu acho que dá Pra fazer um Belo barulho Dessa informação E eu digo mais Pra vocês Galera Eu sinto Tá Eu sinto Que esse filme Do Adão Negro Vai bater Todos os filmes Da Marvel Esse ano Tanto em qualidade Quanto em bilheteria Tá Eu É uma sensação E depois Desses Desse monte De rumor Vazando Sobre O Henry Cavill No Pós-crédito Isso aumenta Mais ainda Essa minha sensação Agora é o seguinte Se você não quer saber Do possível Spoiler Do pós-crédito Então A partir daqui É por sua conta E risco Beleza? Porque é o seguinte De acordo Com o possível Vazamento De uma sessão De teste Do longa A cena Dos pós-créditos Do Adão Negro Mostraria Amanda Waller Que é a Viola Davis Do esquadrão Suicida Se encontrando Com o Superman De Henry Cavill Para alertar Ao Homem de Aço Sobre a chegada Do Adão Negro Esse vai ser O pós-créditos É só Um vazamento Rumor Não dá pra ter certeza De nada Mas Como a gente Já Já teria A inserção Do Superman No Adão Negro 2 Aí é todo sentido Faz todo sentido O Superman Aparecer no pós-crédito Do Adão Negro É verdade O quebra-cabeça Se junta Só falta O Henry Cavill Soltar alguma Coisinha Mas ele vai segurar Então eu acho Bom isso Eu acho bom A DC Ela trabalhar Como Os Aslav Disse que vai Se inspirar Na Marvel Perfeito Eu acho Eu acho que você Pode se inspirar Nessa questão Do marketing Do marketing Também E o Superman É o maior herói Ali Junto com o Batman Da DC E só o fato De ter ele Num filme Mesmo que seja Uma ponta Mas se essa ponta Culminar Como estão os vazamentos Como eu vou repetir Seria esse Adão Negro Ele apareceria No pós-crédito Desse Adão Negro E no Adão Negro 2 Ele seria o adversário Do Adão Negro No filme inteiro Faz todo sentido Pra você reintegrar Esse universo aí Da DC Claro que vão ter Alguns cacos A gente vai precisar Saber como Isso vai ser Efetivamente Feito Citações Dos outros Se bem que vai O Aquaman Vai ter o Batman Pra Mulher Maravilha Parece que vai estar rondando Aí No Shazam Nós temos o Shazam 2 Então Parece que pode Assim Ter um caminho De Um ponto de ignição Ainda Né Um ponto de ignição Onde todos ali Vão se encontrar novamente Vamos ver Vamos esperar Porque tá triste Esse Esse universo De DC Dá até raiva de falar Mas Mas tá arrumando Então Parece que vai arrumar Com o trem andando Vai arrumar o pneu Com o carro andando Vamos ver Vamos aguardar Eu falei pra você O The Rock Ele tem muita força Nos bastidores Ele tem muita força Em Hollywood Ele provavelmente Quer muito que esse projeto Funcione Talvez ele tenha Atuado aí Fora Nos bastidores Pra turma Não Vamos fazer o Vamos fazer aí Decentemente aí Esse universo De ser no cinema Tô ansioso agora Pra esse Adão Negro Isso O hype aumenta O hype aumenta Exponencialmente Tô aqui Vamos ver Esse Adão Negro Olhar com muito carinho Esse Adão Negro Perfeitamente galera Então faz o seguinte Comenta aí Se o hype aumentou Ao saber Tudo bem Né Aquela coisa Acredite ou não Nos insiders A grande questão Aqui pra gente É que a gente usou Três fontes Diferentes Tá ventilando A informação Três fontes Diferentes E que fazem Muito sentido No quebra-cabeça E principalmente Pensa comigo aqui Ó A Batgirl Foi cancelada A DC aí A Warner Discovery Economizou aí Brincando 80 milhões Você pega Desses 80 milhões E paga O Henrique Cavill Meu Pronto É uma coisa Você não ia gostar Você não acha Correto Deixa a Batgirl De lado E o dinheiro Da Batgirl Faz o Superman Não é isso É assim que funciona A vida Em vez de eu gastar Num derivado Que não vai me dar Retorno nenhum Eu gasto no Superman Pô Beleza Então coloca aí Nos comentários O que vocês acharam Dessas notícias É muito importante Saber Campo de comentários Abertos CCC Curte o canal Que é muito importante Também E até uma próxima Tchau